O fé Cabelo na morte Da no bate Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu te avisei Oh, oh, oh Oh, oh, oh Agora sim Tô pilotando a nave que eu sempre sonhava Com a nifeta que nunca me olhava Sempre escrevendo no beijo do dava Crava de um cordão com pedra de rubi Mais uma semana e eu longe de casa Com dinheiro e sem tempo pra nada As caras de show sempre lotadas Tele, metê, prate Minha mãe ligou, filho, te vi na TV Não paro de me orgulhar Sinto saudade de você Meu menino voou, agora olha tudo que ele conquistou Chegou minha hora, vou marolar Não adianta agora, eu vou marolar Subiu Vários bag, várias views Nó passou, ela riu Bufalo, é o Biu Bufalo, 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 Biu Putaria na casa do tio Will Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Se eu comprei, eu vou querer meu troco O pai no feat hoje vale ouro Na minha mesa tem um Hennessy Ela dançando com os shorts jeans BMW com o banco de couro Saiu da loja com o cheirinho de novo No corpo dela faço trifit Tipo casal, bonecagem por aí Vivo sem limite, sempre foi assim Eu te avisei Eu quero o mundo e ela pra mim Dança pra mim toda linda Dança pra mim toda linda Grava um vídeo no TikTok E faz uma história Em todo lugar nós é mina A minha estrela sempre brilha Nó dema a volta por cima E hoje tamo bem Faturando um milhão Coloquei minha coroa Dentro de real uma mansão Sem depender de ninguém Me deu nada na minha mão Tô voando muito alto Sem tirar o pé do chão Vivo sem limite Sempre foi assim Eu te avisei Eu quero o mundo e ela pra mim Dança pra mim toda linda Eu te avisei Agora sim Eu te avisei Eu te avisei Olha onde é que eu cheguei Eu te avisei Eu te avisei Eu te avisei Que eu já sei E aí